Com a prisão, a movimentação na DEIC foi uma cena impressionante. Jornalistas de várias partes do país para cobrir o crime que chocou o Brasil e o mundo. O depoimento de João de Deus durou cerca de três horas. Ele respondeu a sete páginas de perguntas que foram cuidadosamente criadas por delegados da Força-Tarefa que investiga o caso. A gente percebe que é uma pessoa que tem um poder de persuasão forte. Ele não é uma pessoa que a gente pode considerar letrado, mas é uma pessoa de fala mansa. Demonstra-se uma pessoa que sabe exatamente o que colocar. Porém, muitas questões que eram mais sérias, quando a gente abordava e questionava, as respostas vinham meio desconexas. Então, ele usa um pouco também essa questão da falta de conhecimento para demonstrar uma certa ignorância naquela narrativa. João de Deus se entregou em uma estrada de terra próxima de um sítio em Abadiânia. O momento já estava sendo negociado com a polícia desde a última sexta-feira, dia em que o mandado de prisão saiu. No domingo, com a chegada do advogado aqui na capital do estado, podemos então deslocar até a área rural da cidade de Abadiânia, onde ali o investigado se apresentou e cumprimos a prisão preventiva contra ele. João Teixeira de Faria, o João de Deus, está sendo investigado por vários abusos sexuais que teria cometido em fiéis, dentro da Casa Espírita Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. O Ministério Público de Goiás recebeu cerca de 300 e-mails de mulheres denunciando as práticas do médium. Pessoalmente, 15 vítimas prestaram depoimento à Polícia Civil. A coordenadora da Força-Tarefa, que ouviu todas elas, deu detalhes sobre os relatos. A maioria se paralisava e muitas vezes chorava, não sabia expressar, e algumas até tinham dificuldade de compreender que estavam sofrendo um abuso naquele momento. Tão grande era a fé, tão grande era a crença. As investigações continuam. Para a tarde desta segunda-feira, já está agendado o depoimento de uma outra vítima. E nesta terça, integrantes da Força-Tarefa devem ir até Brasília para ouvir uma mulher. O relato desta mulher é bem parecido com os demais. Só que ela é uma vítima recente, teria sido abusada em outubro deste ano. A ocorrência já chegou até nós, também narra detalhadamente todas essas circunstâncias que nós já estamos investigando. Da vítima mais recente, ele teve uma reação física maior, disse que se recordava, e depois começou a imputar a ela que ela era uma pessoa que pode se dizer problemática, que poderia não ser considerada confiável, ou seja, tentando desabonar a credibilidade do depoimento dela.